Agora começa o rolê da hora aqui Tá top essa moto Obrigado, é minha síndrome de Estocolmo Síndrome de Estocolmo? Isso Mas o nome dela é Malacabada Vamos lá Pessoal, essa aqui é a estrada dos Romeiros E eu vou deixar vocês curtindo somente o som da moto, do vento e da paisagem E eu vou deixar vocês curtindo 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 Vamos lá. 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 Oi. Tô pronto. Vamos lá. 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 Vamos lá.